Olá, uma ótima tarde pra você! Sexta-feira, dia 24 de agosto, é dia de giro semanal aqui na TVJP. Confira o que foi destaque na semana. Acidente envolve ônibus do Clube Atlético Metropolitano em Blumenau. Carro e moto colidem no Portal Norte. 16ª edição da Febratex termina nesta sexta-feira. Os destaques do esporte, agenda da semana, previsão do tempo e muito mais a partir de agora no seu giro semanal. Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada na manhã de quinta-feira no Portal Norte, aqui em Pomerode. O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 23 de agosto, na rua Presidente Costa e Silva, próximo ao Portal Norte da cidade, no bairro Textorrega. Segundo informações colhidas no local, a condutora de um Fiat Strada com placas de Pomerode estava aguardando na área de retorno do portal para convergir à esquerda. Ao tentar realizar a manobra, a condutora cortou a frente de uma motocicleta Yamaha Facton, com placas de Pomerode, que vinha sentido o bairro centro e acabou atingindo de raspão a moto, causando a queda do motociclista. O condutor da Facton apresentava escoriações leves e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Rio do Texto pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode. A motorista do Strada nada sofreu. E na noite de quarta-feira, o ônibus do Metropolitano acabou atingindo um carro que tentou cruzar a rodovia BR-470. Um Renault Megane, que tentava cruzar as pistas da rodovia federal em frente ao cemitério Jardim da Saudade, foi atingido em cheio por um ônibus de turismo, que levava o time do Metropolitano para o estádio do SESI. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, dois homens ficaram presos às ferragens do carro, que foi atingido na lateral do motorista. Ambos foram levados ao Hospital Santo Isabel. O condutor do carro teve um trauma crânio encefálico. O carona de 19 anos teve ferimentos mais leves e estava consciente no momento da chegada do socorro. Nenhum ocupante do ônibus se feriu. A equipe de Blumenau enfrentaria o Marcílio Dias pela decisão do Campeonato Catarinense da Série B. O jogo terminou 3 a 0 para a equipe do Metropolitano. Para ir até o estádio, os jogadores deixaram o local em carros particulares, táxis e veículos do aplicativo Uber para chegar a tempo no jogo. A 16ª edição da maior feira brasileira de indústria têxtil, a Febratex, termina nesta sexta-feira em Blumenau. Uma das principais feiras de tecnologias têxteis das Américas, a Febratex, feira brasileira para a indústria têxtil, que começou na terça, dia 21, no Parque Vila Germânica, em Blumenau, chega a seu fim nesta sexta-feira. O evento reúne mais de 2.400 as marcas nacionais e internacionais que geram o desenvolvimento e proporcionam o avanço tecnológico da cadeia produtiva têxtil mundial. A expectativa é de que o evento receba durante os quatro dias de sua realização milhares de compradores e visitantes qualificados do Brasil e do exterior que circularão pelos cinco pavilhões da feira, sendo quatro já existentes no parque e um pavilhão montado exclusivamente para o evento para conferir as novidades e realizar negócios com as empresas. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho os Dessaques do Esporte com Bob Gonçalves. Fique aí que é rapidinho e nós já voltamos com o Giro Semanal. Música 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 Estamos de volta com mais um bloco do Giro Semanal, seu resumo de tudo o que acontece aqui em Pomerode e região e está na hora de falar de esporte. Mais uma vez ele, Bob Gonçalves. Boa tarde! Boa tarde a você, Rafael Carrasco. Boa tarde a você, internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Vamos falar de esporte, o que aconteceu, o que vai acontecer nesse fim de semana em matéria de esporte aqui em Pomerode. Tivemos aí jogos de futsal, né? Tanto da divisão especial como também da divisão de acesso, né, Bob? Exatamente, né? Tivemos aí a segunda rodada da divisão especial essa semana. Segunda-feira tivemos aí dois jogos, né? O Bicalto Democrata fez 10 a 0 para cima do Bayern e o Inter goleou aí a Fachini pelo placar de 4 a 1. E na quarta-feira, dia 22, a rodada foi complementada. O Kriptonita venceu por 3 a 1 a Conectel e logo após, hein, a Miller e o Amigos do Pinguim ficaram no empate por 3 a 3. Lembrando que hoje à noite teremos aí a grande final do 13º Campeonato Municipal de Futsal da divisão de acesso. Com certeza, o ginásio Ralf Knezel estará aí lotado para esses dois jogos. Às 7 horas da noite tem Geração Paraná e Karamuru aí pelo terceiro lugar dessa competição. E logo após, às 8 horas, tem Raios Pomerode e Olímpico decidindo a divisão de acesso. Lembrando que tanto o Raios quanto o Olímpico já estão aí classificados para a divisão especial de 2019. E final de semana teremos esportes radicais, né, Bob? O Downhill está chegando em Pomerode mais uma vez. Com certeza, né? O tempo aí está contribuindo, né? Dizem que com a chuva a pista fica molhada. Não, não dá spoiler. A previsão do tempo é no fim do programa. Não dá spoiler. Então está certo, não vou falar nada então. Mas de qualquer maneira, o Downhill aí, a etapa do Meeting Vale Europeu, ranking nacional e também catarinense Downhill amanhã e domingo na pista aí localizada atrás do pavilhão de eventos, aí a pista do Morro da Turquia, uma das melhores pistas aí do país. E com certeza o Pomerode vai fazer bonito tanto na organização quanto também aí na parte esportiva. A galera aí de Pomerode descendo o Morro aí com muita adrenalina, muita emoção. Então quem quiser conferir pode ir lá nos fundos do pavilhão de eventos e conferir mais uma etapa do catarinense Downhill. Bem bacana. E a gente volta por um esporte também mais tradicional, a Bocha também já nos seus momentos finais. Exatamente, momentos decisivos na Bocha. Começa aí as semifinais, rodada de ida amanhã, sábado a partir das 3 horas da tarde, com dois grandes jogos. Lá no Vunderval tem Cia dos Amigos contra Gilmar. Em texto central, o Mário enfrenta o Nacional. São aí as partidas da rodada de ida das semifinais. E também teremos o tiro. Exatamente, o tiro regional, o tiro pressão. Sexta etapa também no domingo, lá no Clube de Cacetiro, 15 de novembro, em texto alto, oito equipes participando também aí essa competição tão tradicional aqui na nossa cidade. O que que temos às 7 horas da noite aqui no Senado? 7 horas da noite. Temos o programa Contra Ataque hoje, conversando com uma pessoa muito ligada ao esporte, ele que é o gerente de esportes comunitários da FUNPEL, nosso amigo Rildo Bezerra. Vai falar um pouco aí sobre a sua trajetória dentro do futebol. Claro, falando também sobre os momentos que viveu na Chapecoense, né? Jogou fora do país, inclusive jogou no país, que vai ser aí a sede da próxima Copa do Mundo. Então você não deixe de conferir a partir das 7 horas o programa Contra Ataque aqui na TVJP. É nosso amigo Ribeirildo, né? Ribeirildo, então às 19 horas aqui na TVJP, o programa Contra Ataque. Bob, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez a gente agradece e voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Tá certo, obrigado Rafael, obrigado também a todos os internautas acompanhando aí o giro semanal. Não deixe também de conferir a edição que circula amanhã do Jornal de Pomerode, muito mais esporte pra você. Não só esporte, como também todas as nossas editorias. A Lid vai para mais um pequeno intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouco com a Agenda Cultural. Fica aí que a Lid volta daqui a pouquinho. Boa tarde pessoal, estamos chegando com mais uma Agenda Cultural, com todos os eventos que vão acontecer neste final de semana, pra você se programar e poder curtir o maior número possível. Bom, hoje começou o Pomer Pet, lá no Centro Cultural de Pomerode, é um festival de petwork, então pra quem gosta desse tipo de arte, é uma excelente opção. Hoje o evento começou já ao meio-dia, já tá acontecendo lá, no sábado e no domingo começa a partir das 10 horas no Centro Cultural de Pomerode. Já no sábado à noite, tem a festa do Rei e Rainha do Bolão no Clube Alto Rio do Texto. A festa começa a partir das 10 da noite e o ingresso custa 15 reais. Já no domingo vai acontecer a festa do Rei e Rainha do Pássaro no Clube Texto Central. O almoço começa a partir das 10 horas e o ingresso, tanto antecipado quanto na hora, vai custar 27 reais. Valeu Isa pelas informações da Agenda Cultural e agora nós vamos conferir como vai ficar o tempo para os próximos dias. Hoje chegou a cair uma chuvinha bem bacana aí pra Pomerode, né? Já que a gente vem passando por um processo de estiagem desde julho, a chuva que vai, provavelmente vai normalizar os rios da cidade, né? Ainda precisa chover em um período maior, né? Pra que essa situação normalize, portanto vamos torcer pra que a chuva continue por mais tempo. Só que amanhã, né? A chuva já para, né? No caso, no sábado já teremos um dia ensolarado com poucas nuvens, né? E uma névoa, né? O nevoeiro ao amanhecer, aquela famosa neblininha de manhã, vai fazer um friozinho bem legal. A mínima é de 9 graus e a máxima não passa dos 17. No domingo a mínima já cai bastante, né? A mínima vai pra 5 graus e a máxima é de 16. O tempo também será ensolarado com o nevoeiro também ao amanhecer e a noite de céu limpo. Na segunda-feira teremos a possibilidade aí de geada ao amanhecer nos morros de Pomerode. Afinal, alcançaremos aí uma mínima de 4 graus na cidade e a máxima não passa dos 19 graus. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mas não há a previsão de chuva para esses dias. Nós ficamos por aqui com mais uma edição do Giro Semanal, o seu resumo de tudo o que acontece aqui em Pomerode e região. Eu te desejo um ótimo final de semana. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri